O céu aberto e viu a mim Apedrejado Sucumbiu, mas foi fiel até o fim Sou eu aquele, oh grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu, há muito já pedi Dar-se-vos a, pede com fé e com fervor Eu vos darei o consolador Firmado em mim rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai os dom celestial Que vem da casa de meu pai Sou eu aquele, oh grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu, há muito já Pedi, pedi, dar-se-vos a Pede com fé e com fervor Eu vos darei o consolador Aleluia Jesus, glória a Deus Vamos louvar o 39, amém irmãos? 39 da harpa Bendito seja o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele verteu Eis nesse sangue lavados Com roupas que dão alvação Os pecadores remidos Que perante o seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Quão espinhosa a coroa Que Jesus por nós suportou Ó, quão profundas as chagas Que nos provam quanto ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Se nós a ti confessarmos E seguimos na sua luz Tu não somente perdoas Purifica também Purifica também, ó Jesus Sim, é de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Que a neve Serei Amém Jesus Glória a Deus Irmão, se coloca de pé Em nome do Senhor Jesus Vamos receber a nossa irmã A obreira Larissa, amém? Que vai estar trazendo a palavra inicial Desta noite Louvado seja Deus Receba a serva do Senhor E as palmas Louva a Jesus Amém? Cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém! Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Pega a sua Bíblia Abre em Lamentações Lamentações, capítulo 5 Verso 1 e diante Amém, igreja? Amém, igreja? Que diz assim Os feis pedem misericórdia Lembra-te, Senhor Do que nós tem sucedido Considera e olha para o nosso opróbrio A nossa herança passou a estranhos E as nossas casas a estrangeiros Somos órfãos Já não temos pai Nossas mães são como viúvas A nossa água Por dinheiro A bebemos Por preço Vem a nossa lenha Os nossos perseguidores Estão sobre o nosso pescoço Estamos exaustos E não temos descanso Submetemos-nos Ao egípcio E aos azírios Para nos fartarem de pão Nossos pais pecaram E já não existem Nós É que levamos o castigo Das suas inequidades Escravos dominam Sobre nós Sobre nós Ninguém há que nos livre Das suas mãos Com o perigo De nossa vida Providenciamos O nosso pão Por causa da espada Do deserto Nossa pele se Esbraseia Como um forno Por causa Do ardor Da fome Forçaram As mulheres Em sião As virgens Nas cidades De Judá Os príncipes Foram por ele Enforcados As fases Dos velhos Não foram Reverenciadas Os jovens Levaram a mó Os meninos Tropeçaram Debaixo Das cargas Da lenha Os anciões Já não se assentam Na porta Os jovens Já não cantam Cessou o júbilo De nosso coração Converteu Converteu Converteu-se Em lamentações A nossa dança Caiu a coroa Da nossa cabeça Ai de nós Porque pecamos Por isso Caiu doente O nosso coração Por isso Se escureceram Os nossos olhos Pelo monte Sião Que está Assolado Andam As raposas Tu Senhor Reinas Eternamente O teu trono Subestime De geração E geração Porque te esquecerias De nós Para sempre Porque nos Desampararias Por tanto tempo Converte-te Nós a ti Senhor E seremos Convertidos Renova os nossos Dias Como dantes Porque nos Rejeitarias Totalmente Porque te Enflarecerias Sobremaneira Contra nós Outros Amém Igreja Essa é a palavra Inicial Que a igreja Possa meditar Nesta palavra Agradeço Amém E com oportunidade Palmas para Jesus Amém Louvado seja Deus Pode se assentar Está aberta A liberdade Para testemunhar Amém Irmãos Aqueles que estão Em comunhão Com a igreja Pode estar testemunhando E aqueles que não Estão em comunhão Procure o obreiro Amém Para te auxiliar Amém Louvado seja Deus Amém Igreja Eu vou contar o livramento Que Deus deu Louvado seja Deus Para mim E a minha família Amém Louvado seja Deus A gente A gente estava No culto Aqui Eu não lembro Qual foi o dia E Deus Usou o pastor Para falar Para mim Através do dom Do Espírito Santo Que estava dando Livramento Na minha casa De pegar fogo Através dos fios Louvado seja Deus Aí passou Algum tempo E assim Deus mostrou Livramento A minha filha A minha filha Estava tomando E de repente Caiu A resistência E como O nosso fio Estava meio Bagunçado A caixinha de luz E Deus sabe Todas as coisas Por isso Que ele garante O livramento Que ele é fiel Louvado seja Deus E aí Quando a gente O meu esposo Procurou em toda Parte Os fios Estavam tudo Normal Louvado seja Deus Mas quando ele Foi para Para a parte Externa Dar uma olhada Nos fios Tinha um fio Que estava separado Um do outro E eu acredito Que o vento Batia Ele juntava Louvado seja Deus E aí Deus garantiu Livramento Porque quase Pegou fogo Na casa inteira Através dos fios Da fiação de casa E para a glória De Deus Deus é tão maravilhoso Que garantiu O livramento Ainda preparou Louvado seja Deus Todos os fios Para a gente trocar Amém? Ainda preparou O fio Porque é caro Mas Deus é fiel Ainda preparou E deu para a gente Glória Então Deus Ele é maravilhoso A gente não vê Onde está o problema A gente não sabe Mas o Senhor Jesus Ele sabe Ele chega antes Para nos garantir a vitória Louvado seja Deus Então Deus Ele é fiel Garantiu Esse livramento Para a gente Louvado seja Deus Faltou luz Em algumas partes De casa E era esse mau contato Que estava tendo Louvado seja Deus Há pouco Faltando pegar fogo Mesmo na casa E eu glorifico Agradeço a Deus Pelo livramento Que ele deu E louvo o nome dele Amém? Está aberta a liberdade Ainda para testemunhar Vamos receber o irmão E as palmas Para Jesus Glória Salve a todos Com a paz Do Senhor Jesus Amém Eu estou tão feliz Vocês não tem ideia Eu fui lá resolver Os documentos do carro Já saiu tudo O meu nome Para a glória de Deus Ainda o rapaz Me deu 50 reais De caixinha Para mim Glória a Deus Falou Olha pastor É uma oferta Para lhe abençoar Falei para a igreja Não É para você Estou 50 reais Pesco Não fiquei feliz Ô glória O Senhor cuida da gente Irmão Aleluia Por isso Nós temos que andar direito Andar como Deus quer que nós andamos Tem irmãos que querem a bênção Mas fazem do jeito que querem Não é assim né Sim ou não Sim Eu fui lá Aí eu Nós fizemos tudo Documentação né Chegando no quarto Na estação São Judas Chegando lá Resolvi Aí acabei Conversei com ele Também E eu falei Ele falou que vai vir aqui Na igreja Porque como vocês sabem Que eu vendi esse carro Para uma pessoa A pessoa não tirou do nome Ele vendeu para outra Só que graças a Deus Foi para um homem Tem honestidade Tem caráter né E ali irmãos É Eu consegui Para a glória de Deus Aí ele falou assim ó Para ti Toma uma oferta Para você Falei é para a igreja Eu vou lançar na salva Não é para você Então toma 50 reais brilhando Novinha Glória Deus me abençoa Amém Amém Deus dá para aquele que crê Toma aposta Na sua vitória Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Amém igreja Amém Para cumprimentar A bênção do irmão A gente estava aqui né Ensaiando E o pastor Falou assim ó Eu quero vender Esse carro né E se for de Deus Deus vai trazer alguém Até aqui para comprar E realmente A gente estava ensaiando aqui O homem veio até aqui dentro E se ofereceu Em comprar o carro Né pastor Então Deus deu a vitória Completa né Deus ele é maravilhoso Louvado seja Deus Amém irmãos Se coloca de pé Vamos fazer um minuto De oração em favor Da nossa família Amém Vamos fazer um minuto De oração em favor Da nossa família Amém Levanta sua mão para o alto Glorioso Deus Maravilhoso e eterno Pai Deus Santo Deus de poder Deus de vitória Toma meu Deus A nossa família Em tuas mãos Toma meu Pai A família dos meus irmãos Da minhas irmãs Em tuas mãos Meu Pai Senhor vinha dar o livramento A proteção Repreende toda a fúria Do adversário Meu Pai E nos cobre com teu sangue Em nome de Jesus Amém igreja Continue de pé Vamos fazer um minuto De oração Para receber o nosso pastor Amém Glorioso Deus Maravilhoso e eterno Pai Senhor Toma teu céreo Em tuas mãos Meu Pai Usa Senhor Em tuas mãos Meu Senhor Para falar conosco Continua abençoando Este culto E dá a vitória Em nome de Jesus Amém Recebe o servo de Deus E as palmas Para Jesus Glória a Deus Eu quero saudar Todos os irmãos Com a paz Do Senhor Jesus Amém Irmãos Vem à frente Os que já estão chegando Vem à frente Nós vamos orar Para uma campanha Que eu vou fazer Hoje aqui Vai ser sete dias consecutivos De dez minutos de oração Do sangue De Jesus tem poder Na verdade É para você vir na frente Cada um vai ficar Do lado aqui Os irmãos aqui do lado Os homens E as mulheres Vem aqui um obreiro Fica um obreiro Lá no canto Lá Outro no canto A missionária Aí na guerra O irmão Bruno Fica lá atrás E o irmão aqui Fica aqui E os irmãos Levantam a mão Vamos fazer uma campanha De sete dias seguido Em favor do ministério E da igreja E da igreja geral Amém Vamos orar Todos dando glória 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 a Deus Glorioso Deus E eterno Pai Deus todo poderoso Criador dos céus E da terra Aqui estamos Na tua santa e gloriosa Presença Ó Pai Crendo certo Da tua resposta Meu Deus Crendo certo Do teu mover Do teu agir Meu Pai Contempla agora Seu nossas vidas Contempla Nossas almas Senhor Vai queimar Nossos pecados Nossas faltas Senhor Põe as suas mãos Santa e poderosa As suas mãos Maravilhosas Senhor Vai quebrando As cadeias Corrente do adversário Nesta campanha Do sangue De Jesus Tem poder Nesta poderosa Campanha Do sangue De Jesus Tem poder Põe as suas mãos Santa e poderosa Vai quebrando As cadeias Corrente Ó Pai Nós estamos Fazendo esta campanha Crendo certo Da tua resposta Crendo certo Meu Deus Da vitória Do milagre Hoje é o primeiro dia Desta campanha Põe as suas mãos Santa e poderosa As suas mãos Maravilhosas Meu Deus Quebra as cadeias Quebra as correntes Quebra os embaraços Meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Reprende a maldição Reprende Todas as forças Das trevas Reprende as obras Do diabo Neste momento Põe as suas mãos Poderosa Nas tuas mãos Maravilhosa Ó Deus Ó meu Pai Meu Pai Abraça o seu povo Abraça os seus filhos Abraça as suas filhas Abraça os teus servos Nesta noite E confirma Meu Pai A bênção A vitória Neste momento Vai quebrando as cadeias Vai quebrando as correntes Aqui e agora Ó meu Deus E meu Pai Eu quero ver o teu sinal Ó meu Deus Da libertação Vai quebrando as cadeias Do inferno Aqui e agora Vai quebrando a miséria Reprende o devorador O migrador O cortador Reprende o espírito Do inferno Que luta contra esta igreja Meu Pai Contra o ministério geral Põe as suas mãos Sobre este ministério Geral Ó Pai Cobre com teu sangue Neste ministério Cobre com teu sangue Os teus servos As tuas servas Ó Pai Cobre com teu sangue O teu povo Cobre com teu sangue Ó Pai Ó meu Deus E meu Pai É a campanha do sangue De Jesus tem poder É a campanha Do sangue De Jesus tem poder E sete dias de campanha E eu creio Meu Pai Consecutivo E a vitória vai acontecer O milagre Vai acontecer Por tua santíssima vontade Ó meu Deus E meu Pai Toca neste homem Toca nesta mulher Cláudio Igreja que Deus Está operando Reprenda no diabo Expulsa os demônios Sai demônio Sai Sai demônio Porque o sangue De Jesus tem poder Unge o Senhor Unge este lugar Com teu sangue Unge as nossas igrejas Com teu sangue Põe as suas mãos Santo e poderosa As tuas mãos Maravilhosa Meu Pai Põe as tuas mãos Senhor Toca neste momento Em cada vida Em cada pessoa Em cada lar Meu Pai Vai tocando Vai visitando Operando Manifestando a tua graça Meu Pai Reprende os demônios Sai demônio Que luta Com essa igreja Sai demônio Que luta Contra o ministério Do ministério Do santo ministério Pentecostal A doutrina de Deus Vai queimando Esse demônio Vai reprendendo Essa legião Do inferno Que luta Para derrubar Para destruir Para matar Ó Pai Que luta Para vencer A tua igreja Ó Pai Mas está vencido Está queimado Pelo sangue De Cristo Essa campanha Ó Pai Foi revelada Pelo Senhor A campanha De sete dias Ó meu Pai De oração No sangue De Jesus Tem poder No sangue De Cristo Jesus Tem poder Ó meu Pai Confirma Confirma O teu operar Ó meu Deus Olha os obreiros Orando Olha a tua igreja Orando Olha os teus servos Orando Olha o teu povo Orando Alcança neste momento Ó meu Pai Cada pessoa Cada dizimista Cada ofertante Cada dizimista Mas alcançando Meu Pai O dizimista O ofertante O votante Alcança neste momento Alcança aqueles Que oferta Alcança Pai Abençoando Na vitória Pelo sangue De Cristo Ó meu Pai O membro Também Ó meu Pai Alcança o membro Alcança o obreiro Alcança meu Pai Pai amado Visitante Alcança visitante Vem libertar as vidas Vem libertar as almas Pelo poder Da tua palavra É na oração Que é a chave Da vitória É na oração Que é a chave Da vitória A chave da vitória Ó meu Pai Repreende Expulsa Sai demônio Expulsa igreja Sai demônio Sai demônio Sai legião Mais forte agora Mais forte Sai deste quintal Sai aqui E toda redondeza Da igreja Sai agora Demônio Que luta Ali Na igreja Do Cidade Júlia Vai queimando Esse demônio Aqui agora Repreende o diabo Pelo poder Da tua palavra Ó meu Pai Desperta A tua igreja Aviva A tua igreja Opera Na tua igreja Derrama A tua glória Pelo poder Do sangue De Cristo Joga pro alto Expulsa Com fé Sai demônio Que luta Com a igreja Sai Expulsa Expulsa Expulsando o demônio Expulsa ele Que luta Expulsa Não só expulsa Mas fala o nome Expulsa O que ele age Na onde ele está agindo Expulsa Você demônio Que age Contra as almas Que vão descer As águas Batismal Sai agora Em nome de Jesus Você que luta Contra os novos crentes Sai agora Em nome de Jesus Você que luta Com as finanças Da obra Sai em nome de Jesus Você que luta Com o povo de Deus Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Quem grita amém Vamos orar o Salmo 91 Toda a igreja Em pé Levanta a mão pro céu Agora Ô glória Quem sabe orar O Salmo 91 Diga glória a Deus Pouca gente Mas vocês vão Os que não sabem Fica ligado Abra sua Bíblia Pra você acompanhar Pra você orar junto É guerra Vai ser sete dias de guerra Amém Amanhã aqui a campanha Uma carta para Deus Coisa tremenda Tá uma benção aqui Amém Amém Quinta-feira a campanha O livramento de Deus Para a família Sábado a campanha O livramento de Deus Para a família também E domingo a campanha E domingo a campanha A busca dos dons Amém Tem glória a Deus Aí igreja Vamos orar o Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Toda a igreja Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passaneiro E da peste peneciosa Ele te cobrará Com as tuas penas E debaixo das tuas asas Estarás seguro A tua verdade É escudo e broquel Não temerás Espanto noturno Nem peste Que ande na escuridão Nem mortandade Que asola meu dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nem o mal lhe sucederá Nem praga alguma Chegará em tua tenda Porque os teus anjos Dará ordem ao teu respeito Para te guardares Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com o teu pé e pedra Pisará o leão e a áspede Calcará os pés O filho do leão e a serpente Pois que tão carecidamente Me amou Também o livrar o rei Poloei no alto retiro Porque conheceu meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrar o rei Glorificarei Dali a abundância de dias E lhe mostrei a minha salvação Levante as mãos para o céu agora Eu falo e você repete Quem compreende? Eu falo e você repete Fala O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Fala com a autoridade Fala O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Mais forte O sangue de Jesus tem poder A última vez O sangue de Jesus tem poder Que Deus abençoe Vamos ouvir a missionária Recebê-la já Fique de pé para receber A missionária de Deus Os irmãos podem voltar Para o seu lugar Glória a Deus Vamos ouvir a missionária de Deus Que vai estar trazendo A palavra do Senhor Nesta noite Amém? Amém Tem glória a Deus E aleluia a igreja Tem aleluia a igreja Fala assim Senhor Usa a sua serva Com poder Com são E na autoridade Do teu Espírito Santo Receba ela com palmas Glória a Deus Igreja Amém? Vou comprometer a igreja Com a paz do Senhor Jesus? Amém Vamos fazer a nossa oração A nossa oração Pela nossa campanha Amém? Quem quiser Dobre o joelho Quem quiser Ficar em pé também Amém? Vamos estar orando Pela nossa campanha Essa peleja Ela não é sua Essa peleja Ela não é minha Amém? Essa peleja Ela é do Senhor Vamos entregar na mão dele Essa causa Que você acha Que está perdido Que não tem solução Vamos entregar na mão dele Porque ele tem a solução Do seu problema Ele tem a solução Para a tua vida Amém? Glorioso Deus O meu fazer Seguidores Caluniadores Vai pelejando na minha família Agora Toma esta causa Que este irmão Esta irmã está apresentando Ah Senhor Não me interessa A vida deste irmão Desta irmã Mas a ti importa Senhor Senhor E responde com fogo Pai Essa oração Este clamor Esta irmã Senhor Que está chorando Porque acha Que não tem saída Está chorando Porque acha Que não tem solução Senhor Ah Senhor Ah Senhor O Senhor É a solução E a saída Senhor Da nossas vidas Oh Senhor Em ti Achamos socorro Em ti Achamos refúgio Em ti Achamos esconderijo Senhor Nos socorre Pai Nesta noite Agora Estende as suas mãos Santo e poderosa Nos socorre Joga por terra Todo laço Todos dados Inflamados Do maligno Todo levante De satanás Agora Senhor Joga por terra Toda sentença Pai do inferno Toda palavra De maldição Toda palavra De desgraça Joga por terra Agora Senhor Toma Pai Nesta noite Nas tuas mãos Esta vida Este lá Esta família Esta causa Esta peleja Oh Senhor Eu entrego Nas tuas mãos Senhor A vida Pai Deste irmão A vida Desta irmã Senhor Que clama Por socorro Ah Senhor Toma agora Senhor Está difícil A situação Oh Senhor É na área Conjugal É na área Financeira Material Espiritual O teu povo Já não sabe Mais como gritar Não sabe mais Como falar Contigo Senhor Mas o Senhor É ainda aquele Que escuta O coração Que chora Em silêncio Ah Senhor Que não tem Mais nem palavras Para falar Senhor Mas o Senhor Ainda contempla Essa lágrima O Senhor Ainda contempla Essa angústia No peito Ah Senhor Toma agora Nesta noite Nas tuas mãos Senhor Todo o trabalho Pai de macumbaria Mudou Senhor Magia negra Vai jogando Por terra Agora Vai jogando Por terra Agora Esse demônio Que entrou Para destruir Esse lar Que entrou Para destruir Essa casa Essa família Joga por terra Agora Senhor Joga por terra Agora Senhor Estende as tuas mãos Santa Socorre Socorre Pai Este irmão Socorre Este irmão Senhor Porque Senhor Teu nome Tem que ser Glorificado Exaltado Faz a tua Vontade Não a nossa Senhor Porque a tua Vontade Ela é perfeita Ah Senhor Porque o que vem De ti Não faz Sofrer Senhor O que vem De ti Senhor Não faz Chorar Senhor Oh Senhor Toma agora Pai Nesta noite Nas tuas mãos Senhor Agora Esta vida Pai Socorre Senhor Socorre Em nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Eu acredito Pai Na vitória Eu acredito Na tua Palavra Senhor Eu acredito Na restauração Desta Aliança Eu acredito Na cura Na libertação Senhor Ah Senhor Eu acredito Eu creio Eu creio Eu creio Senhor Eu creio Que o Senhor Pode O Senhor Pode ressuscitar Um morto Eu creio Senhor Eu creio Eu creio Que o Senhor Ainda cura Ai Descura Câncer Cura 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 Pai Esta ferida Na alma Vai curando Agora Senhor Vai curando Agora Esse demoro Que agindo Na mente Dessa pessoa De se matar Achando Que não tem Mais solução Ah Senhor Segurando pelas mãos Vai quebrando Vai quebrar Nas cadeias Do inferno O impedimento Senhor Oh Senhor Joga por terra Agora Senhor Esse demônio Que traz tristeza Que traz discórdia Que traz confusão Vai queimando ele Agora Senhor Em nome Em nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Sai deste lar Sai desta casa Sai desta família Esta família É de Deus Esta casa É de Deus Aleluia Este emprego É de Deus Você que tem levantado Para destruir Para desempregar Vai caindo Agora por terra Vai saindo Agora em nome Do Senhor Jesus Cristo Ah Senhor Eu ponho Nas tuas mãos Senhor Porque nada Em tuas mãos Está perdido Porque até o vaso Senhor Rachado Quebrado Oh Senhor O vaso Senhor Somente os caquinhos Senhor Ainda restaura O Senhor Faz um vaso novo Senhor Modela Estamos aqui Pai Reconhecemos Pai Que somos pequenininhos E sozinho Não conseguimos Senhor Sozinho Senhor Não conseguimos Caminhar Não Jesus Precisamos Senhor De ti Precisamos De ti Nesta peleja Precisamos De ti Nesta causa Senhor Ah Senhor Eu creio Eu creio Eu creio Na vitória Eu creio Na mudança Esse demônio Que está Achindo Senhor Nesta vida Senhor Agora Vai Vai Agora Senhor Queimando Esse demônio Essa legião Do inferno De destruição Esse vício Senhor Que não Deixa Esse irmão Essa irmã Se firmar Na tua Presença Pai Eu ponho Nas tuas mãos Agora Eu ponho Nas tuas mãos Agora Esta causa Senhor Essa vontade Essa sede De pecar Senhor Vai queimando Esse demônio Senhor Que luta Com essa vida Senhor Para pecar Com esse irmão Essa irmã Que não consegue Se libertar Não consegue Abandonar O pecado Não consegue Sair da vaidade Senhor Da prostituição Do adultério Da fornicação Ah Senhor Prepara Para este Jovem Senhor Casamento Senhor Honroso Pai Senhor Prepara Para esta Jovem Casamento Prepara Senhor Prepara Para este Irmão Para esta Irmã Senhor Que precisa Senhor De um conjugue Vai preparando Senhor Joga por Terras Muralha Prepara Conforme O teu Querer A tua Vontade Senhor Ah Senhor Porque se escolher Pela vontade Deste irmão Desta irmã Senhor O sofrimento É grande Mas pela Tua vontade Senhor Eu creio Que tem Senhor Tribulações E tem Levante Mas a Felicidade Ela é Completa Toma Agora Pai Nesta Noite Nas Tuas Mãos Senhor Essa Situação Este Irmão Essa Irmã Que não Consegue Com A vida No altar Oh Senhor Agora Pai Toma Agora Senhor Nas Tuas Mãos Senhor Ajuda Senhor Porque Precisa Esse Irmão Precisa Esse Irmão Precisa De Ti Senhor Precisa De um Socorro Já Ah Senhor Vai Na Frente Senhor Precisa Precisa Oh Senhor, vai preparando Porque o Senhor é Deus de surpresa O Senhor é Deus de providência Senhor, porque eu creio na Tua palavra, Senhor Eu creio que a Tua promessa ainda está de pé nesta vida, Senhor Oh Senhor, Satanás já colocou na cabeça deste irmão, dessa irmã Que não tem mais solução Que não tem mais jeito Que ele tem que entregar, ela tem que entregar os pontos Porque ela perdeu, ele perdeu Senhor, mas soldado valente Mesmo em meia batalha ele não desiste Soldado valente, Senhor, ele vai adiante Levanta neste lugar, soldado, Senhor Oh Senhor, posto, Senhor, para a guerra Pronto, Senhor, para batalhar, Senhor Ah Senhor, que não vento Nem a tempestade Nem a luta vem a fazer parar, Senhor Levanta soldado, Senhor, mesmo ferido Senhor, pelejando ainda pela Tua causa Levanta soldado, Senhor, mesmo sofrendo de dor, Senhor Mas não desiste de Ti, não, Jesus Ah Senhor, levanta, Senhor, levanta Levanta neste lugar, mulheres de oração Mulheres de compromisso com a Tua Palavra Obediante às doutrinas, Senhor, levanta Coloca amor neste coração Coloca amor, Pai, neste coração, Senhor Que está aflito Oh Senhor, que o ódio bateu na porta Arrogância O eu, a soberba Vai quebrando agora, Senhor Vai quebrando agora, Senhor Oh Senhor, porque eu creio, Jesus Eu creio que o Senhor tudo pode fazer Eu creio que o Senhor peleja Eu creio que o Senhor muda história Que o Senhor pega uma página Essa página velha e rasa E escreve uma página nova Tudo novo, tudo diferente Tudo transformado, tudo mudado Oh Senhor, coloca amor Neste coração O amor se esfriou Oh Senhor, toma agora, Pai Toma agora, Senhor, esta vida Este lá, esta família Vai repreendendo o espírito de depressão Do nosso meio Que tem lutado, Pai, nesta vida Com esta família Que tem lutado, Senhor, com esta vida, Pai Oh Senhor, vai quebrando agora, Pai Todas as cadeias do inferno Todo impedimento Toda barreira, Senhor, joga por terra O muro de Jericó, ele pode ser alto Mas quando a gente louva, ele cai por terra Ah Senhor, toma agora, Senhor Nas Tuas mãos, esta causa Esta peleja Oh Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor Nesta noite Toma nesta noite, Pai Nas Tuas mãos, Senhor Este irmão Este irmão, esta irmã Que se sente sozinho Oh Senhor Oh Senhor Pra que ter pessoas falsas Ao nosso lado Se podemos ter Ti Se podemos contar com o Senhor Pra nos ajudar Oh Senhor, toma agora Nas Tuas mãos, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Eu não confio em carros Eu não confio em homens Nem em cavalos, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Que fez o céu e a terra Eu sei que o Senhor Entra na minha peleja e me dá vitória Eu sei que o Senhor É meu juiz É meu advogado Eu sei que o Senhor É meu professor Eu sei, Senhor Eu sei Eu sei que o Senhor É meu Pai Ah Senhor Segura nas minhas mãos, Senhor Me levanta cada dia Na Tua obra Tem misericórdia de mim, Senhor Eu não sou nada Na Tua presença Eu sou barro Sou pó e cinza Eu reconheço Que sem Ti Eu sou miserável, Senhor Ah, Senhor Tem misericórdia Tem misericórdia, Senhor Da minha fraca pessoa Tem misericórdia, Pai Deste irmão, Senhor Que mesmo fraquinho Mesmo fraquinha Senhor Tem Te buscado Tem Te servido Oh, Senhor Toma nas Tuas mãos agora, Senhor Dá a solução Ajuda, Senhor Ajuda, Senhor Ajuda Toma cada irmão Que vai descer as águas Pai do batismo Que está se preparando Liberta por completo, Senhor Liberta de dentro pra fora Liberta de dentro pra fora, Senhor Vai libertando agora, Senhor Vai libertando agora Senhor, quando descer as águas Fica o velho eu Fica, Pai, lá dentro daquelas águas Aquele homem, aquela mulher velha O que era do passado Depois que desce as águas Já não é mais Ah, Senhor Porque depois que desce as águas A nova criatura é Do Teu passado Jesus não lembra mais Oh, Senhor Toma agora, Pai Na Tuas mãos agora, Pai Ajuda este irmão A essa irmã A se libertar por completo Obrigada Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Ajuda agora, Pai A este irmão A essa irmã, Senhor A se libertar Jesus por completo Não pela metade Liberta do vício Da prostituição Nas drogas Esse rapaz Essa moça Esse jovem Esses moços, Senhor Que estão presos nos presídios Vai visitando agora, Senhor O presídio masculino Feminino Vai libertando esta vida Repreende o Espírito da morte Que luta, Senhor Naquele lugar O suicídio A depressão Oh, Senhor Esse demônio Que luta ali Neste lugar, Senhor Para destruir cada vida Vai libertando agora, Senhor Vai queimando agora Senhor, toma Na Tuas mãos Estes lugares, Senhor Toma os abrigos Asilos Orfanatos, Senhor Toma na Tuas mãos, Senhor Tira esse coração De pedra Põe um coração De carne Salva, Senhor Traga para a Tua presença Traga para a Tua presença, Senhor Nesta noite Salva a minha parentela Se é uma parentela Do Teu servo Da Tua serva Salva Traga para a Tua presença, Senhor Esta mãe que chora Vendo os Seus filhos Nas drogas Essa mãe que chora Vendo o Seu filho Na prostituição Vai salvando agora Guarda, Pai As criancinhas Quantas crianças Na prostituição Quantas crianças Perdidas, Senhor Vai salvando agora, Senhor Porque essas crianças É o futuro desta nação Estamos numa nação perdida Porque muitos oram Pedindo prosperidade Muitos oram Pedindo bênção Mas não oram Pela nação diferente Não oram Por uma nação, Senhor Transformada Mudada Ah, Senhor Toma esta nação Nas Tuas mãos Toma esta nação Nas Tuas mãos, Senhor Peleja por nós Peleja por nós, Senhor E se a porta De fechar Olima de uma Afei Um Comcrátido Com riscão Em real Oração Enquanto A situação Ele vai Te escutar Olhe Calma É Calma E Calma De Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, toma essa nação, salva essa vida, Pai, salva o ladrão, o homicida, Senhor, salva. Oh, Senhor, salva, salva essa vida que está nas trevas, essa vida que ainda não conheceu a Ti, ou já ouviu falar e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, Pai. Vai salvando agora, Senhor, salva os bruxos, os feiticeiros, salva, Senhor, salva, salva, Senhor, nesta noite, Senhor, entra, Pai, com a salvação, neste lar, nesta família, entra, Pai, com a salvação, Senhor, no lugar de trabalho deste irmão, deste irmão. Pai, eu ponho nas Tuas mãos, Senhor, agora, eu creio, Pai, que na onde o Senhor levai este irmão, este irmão, ele venha falar da Tua Palavra. Senhor, este irmão, este irmão, de pisar a planta dos pés, onde qualquer mão venha ser próspero. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, Senhor, toma nas Tuas mãos agora, Pai, os planos deste irmão, os planos deste irmão, Senhor, toma nas Tuas mãos. Toma nas Tuas mãos aqueles que têm comércio próprio. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, que é autônomo, Senhor, toma, Senhor, prepara, Pai, prepara, prepara cliente, Senhor, para este irmão, para esta irmã. Eu te apresento o patrocinador desta igreja, Pai, abre as portas mesmo, escancara a janela do céu e abençoa. Abençoa cem vezes mais, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos dissimistas, fiais da Tua obra também. Repreende, Pai, o devorador, o cortador e o migrador. Senhor, vai repreendendo agora, Pai. Esse demônio que tem agido nas finanças, esse demônio de destruição, esse demônio de miséria, vai queimando agora, Senhor, nesta vida, neste lar, nesta família, Senhor. Oh, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, agora. Eu coloco nas Tuas mãos agora, Senhor, cada propósito. Eu coloco nas Tuas mãos agora, Senhor, cada irmão que está ajudando no carnê também, Senhor. Oh, Senhor, abençoa, responde, Senhor, esse propósito no coração deste irmão, desta irmã. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, de uma forma, Senhor, gloriosa e poderosa. Vai abençoando, Senhor, este irmão, esta irmã. Senhor, eu ponho nas Tuas mãos, Senhor, também. Oh, Senhor, é reforma do ministério. Pai, essa peleja não é nossa, a peleja é Tua. Prepara, Senhor, tudo dessa reforma. Não deixa faltar nada, Senhor. Senhor, que não venha faltar, mas venha sobrar, Senhor. Prepara a tinta. Prepara os pisos. Prepara tudo, Senhor, dessa reforma. Prepara tudo, Senhor, da festividade, do grupo misto, do aniversário da igreja. Senhor, põe agora, Pai, nas Tuas mãos. Eu ponho, Senhor, nas Tuas mãos. Prepara tudo o que está faltando. Não deixa faltar nada, não, Senhor. Senhor, não deixa faltar nada, não, Pai. Esse irmão, ainda que não tenha casa própria, que venha a ter. Porque o Senhor é Deus do olho da prata, se não tem condição, eu sei que o Senhor manda. Oh, Senhor, prepara um carro para este irmão, para esta irmã. Prepara tudo, Senhor, agora, Pai, nesta noite. Que este irmão é ser, irmão, venha a ter a resposta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Dá vitória agora e abençoa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero chamar aqui na frente, todos os que estão ajudando no carnê. Amém? Todos aqueles que estão ajudando com o carnezinho do aluguel. Eu quero chamar aqui na frente, para nós estar orando. Amém? Amém? Levante a mão, vamos orar. E vocês apresentam o propósito de vocês, amém? Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai, Deus querido, Deus amado. Senhor, eu te apresento agora, Senhor cadrimã, Senhor cadrimão. Que estão ajudando com o carnê, Pai, do aluguel. Abre as portas, Senhor, abre mais congregações. Levanta obreiros para trabalhar, Senhor. Oh, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, agora. Cada propósito desse irmão, dessa irmã. Honra, Pai, cada propósito, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor resolve o problema. Eu sei que o Senhor entrega a chave da vitória. Toma agora, Senhor, nas tuas mãos e dá vitória. Abençoa. Com teu poder e cada uma glória, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero ir aqui na frente, todos que é dizimista. Amém? Todos aqui na frente, que é dizimista da obra. Vamos estar orando também. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso, Pai. Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça. Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã que tem devolvido o dízimo, Senhor. Oh, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa cem vezes mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor, vai abençoando o Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Este irmão, essa irmã, Senhor, que tem devolvido os dez por cento, Pai. Oh, Senhor, esse dízimo tem ajudado a pagar os aluguéis, as águas, a energia. Oh, Senhor, não tem deixado faltar, Senhor. Multiplica cem vezes mais, abençoa cem vezes mais, Senhor. Repreende o devorador, o cortador, o migrador. Oh, Senhor, vai repreender esse espírito de miséria. Esse espírito sempre tem lutado com essa vida, Senhor. Vai abençoando agora. prospera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Amém? A igreja pode voltar para os seus lugares, louvando o Senhor com as palmas. Amém? O Grupo Misto, nesta noite, está com oportunidade. Recebe o Grupo Misto com as palmas, igreja. Aleluia, Senhor, e a Deus. Aleluia, Senhor, e a Deus. Aleluia, Senhor e a Deus. Amém Aleluia, Deus Glória a Deus, aleluia E você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma hora que eu te digo nessa hora Que a última palavra é do Senhor E você se ajoelha E não consegue mais orar Pensa que meus inimigos me farão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a tarde pegar A vitória é uma gracia E essa promessa é verdadeira Quando Deus te operar Ninguém pode perder Pensa que meus inimigos me farão Pensa que meus inimigos me farão E quem pode perder Pensa que meus inimigos me farão Que meus inimigos me farão O que promete Que meus inimigos me farão Pensa 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 que meus inimigos me farão Venha usar poderosamente em tuas mãos, Senhor Para que venha trazer, meu Pai, a salvação O renovo, meu Pai, para a tua igreja E vitória para o teu povo Em nome do Senhor Jesus Confirma bem-se a vitória Em nome de Jesus, amém? Palmas para Jesus, igreja Amém? Vamos fazer, vamos também receber Pode se assentar, vamos receber o circo de oração Louvando o Senhor com as palmas Aleluia, Senhor Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós faremos menção Amém 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 E na frente o braço mar Dessa hora da vontade é só chorar Mas ainda que eu veja Que isso deve enfeitar A ilha que o vale eu Sabia que todo mundo Não vou deixar a luta destruir A minha fé não tem perigo Não começa a esperar ver Eu confio em alguém A ilha que a gente não se perdoe Eu confio em alguém Agar dos golpes e a mal E com o Senhor esperarei Esco o incêndio e impossível Para o mal do lado O Deus o amor está em ti Eu confio em alguém A ponta nação tão alta Que na frente o braço mar Dessa hora da vontade é só chorar A ilha que o vale eu Sabia que o vale eu Sabia que o vale eu Sabia que o vale eu Não vou deixar a luta destruir A minha fé não tem querer Da promessa esperarei Eu confiarei A ilha que o vale eu Sabia que o vale eu Eu confiarei Agar dos golpes e a mal E com o Senhor esperarei Mesmo que esteja impossível Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Agar dos golpes e a mal E com o Senhor esperarei A ilha que as águas se reforrem Eu confiarei Agar dos golpes e a mal E com o Senhor esperarei Descubarei Mesmo que esteja aí Você na vai E com o Senhor esperarei O Senhor esperarei O Senhor esperarei Por Deus esperarei A ilha que as águas se reforrem Eu confiarei Agar dos golpes e a mal Amém, Senhor, desprezarei, pois tudo que seja aí, não se adaptarei, eu contarei, o teu socorro está em ti, eu contarei, eu contarei, confiarei, em ti, Senhor. Aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus. Davi quando adorava na prisão e as cadeias se quebraram, Davi quando glodeava, degilhando a sua harpa, Miriam tocava o seu tamborim em adoração a Deus, povos, línguas e nação adorarão ao Senhor. Amém. 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 Vamos receber a obra do Larissa também. Amém. Ela vai estar louvando o hino. Amém. A igreja se coloca de pé. Glória a Deus. Feche os olhos. Põe a mão no seu coração. Amém. Amém, igreja. Amém. Não, glória a Deus, bem forte aí. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Vamos receber a obreira Larissa com as palmas. Cláudio Senhor Jesus. Pessoa dar uma da igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus? Amém. Pensem eu que tudo podes E nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos podem se frustrar E nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Não se frustrarão Aleluia. 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 Pensa em eu, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Eu estou contigo, eu estou contigo, não temas filho meu, não temas filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufraga, está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém, igreja? Agradeço-me aí com a oportunidade de palmas pra Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém? A igreja de pé, os irmãos que estão em casa, fiquem com este testemunho, amém? Escuta este testemunho, você que está em casa, pra aumentar a fé, aumentar a sua fé, amém? E a igreja de pé ainda, pega a vossa... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Glória a Deus, aleluia Ageu, capítulo 2 Os obreiros ajudam os irmãos que estão perdidos Aleluia, glória a Deus Hoje vai receber a Bíblia, glória Olha, pegou emprestada Mas em nome de Jesus que está aqui, ele vai trazer a dele Amém? Ageu, capítulo 2 A irmã, o irmão que não achou Amém? O obreiro vai estar aí e não te ajudar Glória a Deus Quem achou da glória a Deus, aleluia aí Quem não achou, fala assim, tô perdido Ajuda Jesus, a tua serva A glória do segundo templo maior do que a do primeiro Amém, igreja? Amém! Que diz assim Do sétimo mês ao vigésimo primeiro dia do mês Vem uma palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo Amém? A igreja em silêncio Fala agora a Zorobabel, filho de Zeal de El, príncipe de Judá E a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote E ao restante do povo, dizendo Quem há entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a veste agora? Não é que esta como nada diante dos vossos olhos Comparada com aquela O versículo 5 diz assim Segundo a palavra da aliança que fiz convosco Quando saíste do Egito O meu espírito permanece no meio de vós Não temas Porque assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra O mar e a terra seca e farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações Então encherei esta casa de glória Diz o Senhor dos exércitos Minha é a prata e o meu é o ouro Diz o Senhor dos exércitos A glória desta última casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar darei a paz Diz o Senhor dos exércitos Amém? Amém! Levante para o alto, vamos orar Glorioso Deus e poderoso E maravilhoso Pai Deus querido, Deus amado Senhor, fala com o teu povo nesta noite Pai, eu já falei contigo que eu não sou nada Me usa nesta noite no profundo, no oculto e no escondido, Senhor Fala com o teu povo através da tua palavra, Senhor Ah, Senhor, porque a maior revelação é da tua palavra Fala com o teu povo agora, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus, amém? Na hora que a gente... Amém? Pode sentar, louvando o seu com as palmas Glória a Deus, é Deus criado Amém? Na hora que a gente estava orando aqui Ajoelhado aqui O Senhor falou pra mim que estava visitando um filho de uma irmã Que está assistindo a live O Senhor falou assim, sou eu o Deus que guardo Sou eu o Deus que dou o livramento Então essa irmã que está em casa Fica com o livramento do Senhor aí Que o Senhor guarda os teus Amém? Pra um dos teus filhos Amém? Amém, igreja? Amém! Glória a Deus Glória! Aqui a palavra veio Né? O profeta Geu Ficava ali naquele lugar e começou a profetizar ali Deus usando ele Tem momento, não sabe? Tem situação na nossa vida Que Deus levanta profeta pra profetizar Ele ainda levanta Quem a gente menos espera pra falar conosco Glória a Deus! E ali o profeta ainda fala assim Quem viu essa casa antes? E como verá agora? Glória! Eu vou resumir porque a minha hora foi embora No meu culto a minha hora Não sei, o relógio ele tem Ele briga comigo Ele me odeia o relógio Quando eu pego com o microfone A hora vai embora Né? Vamos resumir aqui Imagine você uma casa velha destruída Uma casa velha acabada Vamos pra área espiritual agora Uma casa velha destruída é quando você não tem Deus Quando você não tem esperança Quando tudo pra você dá errado Uma casa velha é quando você só pensa em morte Porque se você pensar que vai pra frente você não vai Quando Satanás entra na nossa vida Ele não pede permissão pra entrar Ele simplesmente arrebenta a porta e entra E faz o que ele quer Jesus pra entrar na nossa vida Ele pede licença Ele pergunta, eu posso? Ele é tão educado Quando ele pergunta, eu posso entrar? Eu posso trabalhar? Eu posso limpar? Eu posso fazer? Aqui fala sobre a casa velha e a casa nova E nós estamos falando agora da nossa vida espiritual Daqui a pouco nós vamos no material também Muitas vezes na nossa vida nós achamos que não tem solução Quando a gente não tem Deus, não tem mesmo solução pra nada Quando a gente não tem Deus A nossa vida é uma vida derrotada Você ora, você pede, você clama, você busca, você jejuma, mas não sai daquilo Continua na mesma Aleluia Se você quer mudança pra tua vida Você tem que chamar papai e falar assim Olha, eu quero que o Senhor mude a minha história Porque sozinho eu não vou conseguir Porque se for do seu jeito você não faz Se você falar pra ele Ai, Senhor, eu quero que você me liberta Mas eu vou continuar paquerando aquelas gatinhas que passam Senhor, eu quero que o Senhor me liberta Mas eu vou continuar olhando pros irmãozinhos que estão na igreja Ok, irmã Jesus? Não, se ele te libertar, ele vai te libertar de dentro pra fora Ele vai arrancar aquilo, tudo que é sujo, que não é dele E ele vai libertar Quando o Espírito Santo, ele baixa a nossa porta A gente fala assim, pode entrar, pode limpar Ele tira o orgulho Ele tira a soberba Ele tira o eu Ele tira o eu posso Eu mando, eu faço Ele tira a arrogância E ele começa a limpar aí por dentro primeiro Não adianta até o Espírito Santo pular no mistério Falar em línguas Se por dentro você tá sujo Glória a Deus Se o teu vaso por dentro não vale nada Não adianta Quando você chamar o Espírito Santo pra entrar na tua casa Falar assim Me liberta, é por completo o primeiro Glória a Deus Eu quero ser diferente Eu tava conversando esses dias com uma jovem Eu falei assim, eu não tenho raiva, mágoa de ninguém Graças a Deus Que nessa parte meu coração é limpo E se eu tiver alguma coisa com uma pessoa Aprende na palavra Se tiver alguma coisa com o seu irmão Chama ele E conversa Eu aprendi na palavra que eu não sabia que era isso Antigamente guardava raiva, aquele ódio E ódio e raiva Você quando começa a guardar Você só pensa em fazer maldade Só pensa em destruição Mas a partir do momento Que a gente tem aquele coração puro A gente entende Que ser crente É perdoar, é amar Não fica raiva Se alguém falou Você é feia Se alguém falou pra mim Você é feia Eu continuo dando risada Eu sou linda Graças a Deus Eu sou a imagem e semelhança de Cristo O Espírito Santo de Deus Quando ele entra na nossa vida Ele muda a nossa história Se antigamente batia em você Você revidava Agora na área material mesmo Carnal Se antigamente batia na sua cara E você revidava Depois que você tem O Espírito Santo na sua vida Você dá outra face Que é o difícil É o difícil Dá outra face Eu falo isso por mim Porque eu passei por situação E daí Dá outra face Depois eu ajoelhei E falei Senhor Oh Senhor Não fiz nada O Senhor Viu Peleja ao meu favor Tenho eu trabalhado Na tua obra Tanto E Satanás Me afrontou E bateu na minha cara Jesus Falei Não aceito não Aí o Senhor Falou assim Olha Você não precisa ver Mas você vai saber Que eu pelejo por vós Falei Amém Mas eu não guardei Aquela raiva No meu coração Porque aquilo Ia me fazer mal Tem pessoas Que é doente Espiritualmente falando E carnalmente falando Tem pessoas Que é Problemática Encrenqueira É porque guarda Raiva Palavras Eu quero ensinar Uma coisa pra você Aqui nesta noite Se você ouviu algo Que não te agradou Entra no ouvinte Você é pelo outro Comigo é assim Entra no ouvinte Você é pelo outro Meu coração não desce O que desce É a palavra de Deus Se é uma coisa Espiritual é a mesma coisa Se você fazer o que Deus te manda Você evolui Agora se Deus mandar Você fazer Entrou por aqui Saiu por aqui Esquece Que tua vida espiritual Você nunca teve Deus Porque quando você tem Deus Você dá o ouvido Para as coisas de Deus Se Deus fala Não faz Você não faz A casa velha Arrebentada Vamos dizer assim Destruída Quando Satanás Está dentro Não tem solução Você colocar a mão na parede Caiu em toda a terra Mas quando Jesus Ele está Se você dá um chute Nessa parede Um murro Você é capaz De quebrar a mão E quebrar os dedos Dos pés É assim na nossa vida Se Satanás Vê que a nossa casa Está velha Ele entra E destrói mais ainda Com um sopro Ele derruba A nossa vida espiritual Mas quando vê Que está fortificada Na rocha Quando vê Que tem Cristo Ele pode bater Ele pode mandar o vento Pode fazer o que for Mas a casa Ainda continua na rocha Ela não cai Não adianta você Vim buscar Deus Hoje Sentar aqui Senhor Eu quero que o Senhor faça Mas da porta para fora O vento O vento veio O processo veio E você fala assim Eu não aguento Eu quero morrer Se você quer que Deus faz Você fale No meio desse vento Eu vou conseguir No meio desse vento Eu vou passar E vou glorificar O nome do Senhor Aqui o Senhor Ele fala A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Agora vamos pular Do nosso material Se você tem sido Humilhado Afrontado Perseguido Não importa Não importa a forma A situação Que você enfrentou A situação Que vira você Se você dá Ouvida A palavra de Deus A glória Da segunda casa Será maior Que a primeira Na sua vida A sua vida Será diferente Aquele que falava assim Olha Ela ficava na esquina Se prostituindo Agora ela é crente Ela carrega a Bíblia Debaixo do braço Ela prega dentro do bar Na onde que ela vai Ela fala de Jesus Ela é liberta Aquele que falava Olha Ela ficava na esquina Mentindo Ela via os irmãozinhos Passando Ficava de olho Ficava mentindo Caluniando os crentes Agora ela é crente também Ela se converteu Ela é diferente O crente diferente Ele não é igual o mundo Eu quero dizer pra você aqui Nós somos carne Nós somos falhos Nós somos pecadores Eu peco todo dia Eu erro todo dia Não olha pra mim Porque eu também tenho A minha ignorância Eu também tenho O meu eu Tem hora que uma pessoa Fala comigo Se eu não gosto Já Bum Eu falo Daqui a pouco eu paro Penso Isso aconteceu só uma vez Graças a Deus Eu fui lá e falei Irmã me perdoa Em nome de Jesus Porque se eu fiz Ela se sentir mal Eu pedi perdão Porque a palavra Que a gente aborrece Nosso irmão Uma palavra Que a gente fala A gente perde A nossa salvação Eu tava ali hoje Conversando com a irmã Tainá E eu falei assim Tainá Uma palavra Que a gente fala Errado Uma fofoca Uma palavra Que a gente fala Cuidando da vida De algum irmão A gente perde A nossa salvação A toa Por isso comigo Não tem conversa Quando fala de mim E fiquei sabendo Eu chamo a pessoa E quem me falou também Paulo Você falou E já pega ali Tira aquela panelinha Logo Já começa Vamos pedir perdão Eu quero ir pro céu Eu não quero Deixar Eu não quero perder Minha salvação Por causa de A e B Não Eu não quero ir pro céu E você quer ir pro céu Se você quer uma casa Transformada Mudada Busca o reino do céu primeiro Busca a Deus primeiro Porque a palavra dele fala Ele é a prata Ele é o ouro O que você precisa Você pede pra ele Não adianta você matar Você roubar Pra você ter Não precisa disso Não precisa Se você falar pra ele Senhor Eu preciso de uma porta aberta É crise pro mundo Mas pra crente Não tem crise não A palavra dele fala Eu sou a prata Eu sou o ouro Aleluia Tem crente Que nem trabalha E Deus manda Até a porta O alimento É assim Teve situação Que eu falei Senhor E agora O que eu vou fazer Deus Minha compra Foi embora Jesus E nós foi orar ali Aí eu dormi Tive um sonho Que tinha 998 reais Na minha conta Aí eu levantei Falei Mô, eu tive um sonho Vamos ali na caixa Chegou lá na caixa Não tinha nada Olhei os dois cartões No caixa 24 horas Não tinha nada Aí nós entramos no mercado Eu falei Mô, meu cartão tá aí Tá? Falei, deixa eu ver Peguei e coloquei Quando eu coloquei Tava lá 9,698 reais Deus é aquele Que supra a necessidade Do cristão O justo Ele supra a necessidade Se você é justo Ele vai subir a sua necessidade Ele não vai deixar você Atrasar suas contas Nada Ele chega no exato momento E dá vitória Se alguém falar mal de você Deixa falar Porque essa peleja Não é sua Não é sua essa peleja Você não tem que ir lá Bater boca Se alguém tá falando mal de mim Me caluriano De fumando Você acha que eu vou sair daqui Da minha posição de crente Vou bater boca? Ah, porque você falou de mim Quem é você? Eu posso falar sim Não Mas eu não falo Sabe o que eu faço? Todo mundo vai falar Senhor, tá falando mal de mim Vai queimando esse demônio Que é demônio Que age na vida da pessoa Pra pessoa acabar com você Porque muitas vezes A pessoa nem quer O demônio Ele vai lá e age Ele vai lá e luta Eu já oro E falo Senhor, vai lá Vai de encontro Tá falando de mim Então não tô brincando De ser crente não Porque ser crente não é fácil Ser crente não é fácil O povo pensa Ser crente é fácil Vocês que chegar aqui na igreja Não olham pra mim Não olham pro pastor Olham pra Cristo Porque eu tenho as minhas falhas Ele tem as falhas dele O obreiro tem as falhas dele Tem as falhas dela Glória a Deus É mesmo que há Não olhem pra gente Olhem pra Cristo Que você olhar pra Cristo Posso ter certeza Que a sua salvação Ela é garantida Se você olhar pra mim Se eu for pro inferno Você vai junto comigo Pelo amor de Deus Não olhem pra mim não Olhem pra Jesus A melhor coisa É olhar pra ele E quando a gente Olha pro homem A gente esquece Que o nosso foco É Cristo A gente esquece De buscar Cristo Aí tem irmão Que fala assim Eu só vou cantar Se a irmã cantar Eu só vou orar Se eu ver a irmã Ajoelhando pra orar Sai dela Espírito de encosta a costa Deixa ela orar sozinha Ela buscar sozinha Ela buscar sozinha Eu só vou pra igreja Se a irmã for pra igreja Comigo Deus foi duas pernas Pra você andar Foi sozinha Não foi pro lado Do lado do irmão não Da irmã não É verdade A salvação A salvação é individual Seu irmão não vai te carregar Pro céu Não A tua irmã Não vai te carregar Pro céu Não Você acha que vai subir Pro céu Colocando você na cacunda Não vai Seria bom se fosse Se fosse assim Eu ia ficar meus filhos Tudo pendurados Nas minhas costas Mas não é Não é bem que ainda são sal Ainda são pequenininhos Quando cresce Eles vão buscar a salvação deles Em nome de Jesus Mas é tempo A gente deixar o Espírito Santo Entrar na nossa vida E trabalhar Limpar a nossa casa Uma casa velha Se você entra Você não vê Luz Se você não vê nada Você se sente mal Se você chegar numa casa Agora falando Carnalmente Tem louça na pia Cocô de cachorro na cozinha Tem calcinha Meia Tudo jogado na cama Uma casa toda suja Você acha que ali Tem o Espírito Santo? Não, não tem Não tem O Espírito Santo de Deus Ele é limpo Ele é puro Na onde tem O Espírito Santo de Deus Tem limpeza É a mesma coisa Na nossa casa Espiritualmente falando Agora Se o irmão pensa Em pornografia A irmã pensa Em prostituir O Espírito Santo O Espírito Santo não está em você O Espírito Santo Ele não está em você Então Para você Ter o Espírito Santo Aquilo que te contamina Joga fora Descarta Se está vir na tua mente Eu vou trair minha mulher Vai falar Satanás do inferno Sai da minha mente Agora Está na sua mente Eu vou trair meu marido Satanás do inferno Sai da minha mente Agora E você começar E você começar a lutar Espiritualmente Se vir em pensamento Eu vou me matar Você vai Com a mão na cabeça Sai da minha mente Agora Espírito do suicídio Vocês tem que repreender Esse demônio Que tem agido Na vida de vocês Porque O nosso corpo É casa do Espírito Santo de Deus É tempo do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Ele é limpo Não só nas vestes Mas por dentro também O seu coração Tem que ser puro Se você tem alguma coisa Com o seu irmão Chama ele Conversa E põe Vamos colocar os pratos na mesa Vamos limpar os pratos Está sujo Irmã Eu te falei assim Não deu certo Me perdoe Em nome de Jesus O irmão A mesma coisa E vice-versa Se você falou Para a sua vizinha Para o seu vizinho Para alguém que feriu Alguém que te feriu Também Libera o perdão Libera o perdão Porque a glória Da segunda casa Será maior Do que a primeira A glória da segunda casa Será maior Do que a primeira Uma casa nova Pintada Com piso de porcelanato No chão Aqueles pisos grandão Bonitos Que dá um trabalho Para limpar Você limpou Daqui a pouco Você vê um fio De cabelo No chão Quando você olha Ali dentro Você vê paz Você até senta No chão Para almoçar Para jantar No chão Você esquece Até da mesa É a mesma coisa É a mesma coisa Espírito Santo Para te libertar Para te libertar Por completo Para você Eu não sei O que você tem passado Mas essa é a palavra Do Senhor Para a tua vida A glória da segunda casa Será maior Do que a primeira Deixa ele entrar Deixa ele fazer Deixa ele entrar E ele libertar Porque enquanto você pega Na mão do seu filho E fala Sai das drogas Porque não é o seu lugar O Espírito Santo Ele fica de laudo Olhando sua falta De sabedoria Porque se você tiver Sabedoria Se eu dobrar seu joelho E falar Senhor liberta o meu filho Espírito Santo Vai lá Eu não posso Mas o Senhor pode Convencer ele Do pecado Você Querer fazer Com a força Do seu braço O Espírito Santo Ele vai ficar de lado Te olhando Até a hora Que você falar Senhor Espírito Santo Me ajuda Aí ele fala Assim Agora eu posso Entrar em cena E dar vitória Agora eu posso Entrar e libertar Agora eu posso Entrar e fazer Não é ele pegar Ele te limpar Hoje E você ficar um ano Límpio E daqui um ano Você ir lá Fazer tudo o que fazia Antes Não É libertar por completo E quem é liberto Por completo Ele não volta Mais pro pecado Amém? A igreja se coloca de pé Glória a Deus Aleluia Milena Sai daqui Com o livramento Também pro seu filho Tá? Sai daqui Com o livramento Pro seu filho O Senhor tá dando Um grande livramento Pra ele nessa noite Amém? Amém Amém Igreja? Amém Oi Stephanie Antes de você chegar Na hora que eu tava Orando aqui Eu vi assim Cadeias Te cercando Cadeias E o Senhor Nessa noite Jogou por terra Esse demônio Esse demônio Esse demônio Que tá trancando Deus Deus Muralha Muralha Abençoa 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 Senhor Em nome Do Senhor Jesus Cristo E dá vitória Em nome Em nome De Jesus Amém 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 Salve a todos Com a paz Do Senhor Jesus Amém Dá uma salva De palmas Pro Senhor Mas forte É pra Jesus Glória a Deus Quem diz Deus é bom Para mim Deus é bom Para mim Palmas e glória Igreja Palmas e glória Quem dá glória A Deus A igreja Glória a Deus Dá uma aleluia Para Deus Igreja Deus é fiel Deus cuida De tudo Tava contando aqui O que Deus fez Essa semana Comigo Deus cuida De nós De tudo Irmão Fala sério Deus cuida mesmo Contei aqui no começo Jesus me deu uma bênção Tão grande Ainda Ainda Vou jogar Até 50 reais De um homem O rapaz Comprou o carro Da mão do outro rapaz Que o carro Estava no meu nome E ele falou assim Pastor toma oferta aqui Eu falei É pra igreja? Não Eu falei É pra você Eu falei Glória Então me dá Aleluia Fiquei tão feliz É bom ganhar Ossia né Pulou da mão dele Caiu na minha jaula Aleluia Palmas e glória Palmas e glória a Deus Igreja Palmas e glória a Deus Igreja Irmãos Vamos fazer uma oração Rapidinho Pra aqueles que Vocês levaram a credencial Do jejum Que Deus revelou Levanta sua credencial Pro céu aí Quinta-feira Eu inicio Quinta-feira A gente vai iniciar Vai ser na sexta-feira Com o primeiro jejum Já tem gente jejuando Falei Não É a partir da sexta-feira Quem levou a credencial? Quem levou a credencial? Glória a Deus O seu nome Está aí Porque Deus revelou Então se obedece O Espírito Santo de Deus Amém? Amém Aí fica Se você quiser Se não quiser É o que eu posso fazer Deus está querendo te abençoar O que o maior interessado Ele abençoa é Jesus Quem compreende? Glória a Deus Deus quer lhe abençoar Mas é através da oração E do jejum Levanta pro céu Sua credencial Coisa linda Ofertaram Nem minha oferta foi Glória a Deus Está aqui minha oferta Cadê minha credencial? Levanta aí Internautas Estão me acompanhando Levanta sua credencial também Nós que pegaram Na quinta-feira passada Vai ser tremendo Esta quinta-feira Vamos fazer uma oração Poderosa E o inimigo Não vai aguentar O fogo de Deus Levanta para Deus A sua credencial Levanta também A credencial Do dízimo Que você tem aí Junto com essa credencial Do jejum E você que levou O carnezinho Do aluguel Levanta também Porque Deus vai passar Com a benção aqui hoje Aleluia Levanta pela fé Levanta pela fé Levanta pela fé Quem tem fé Levanta aí agora Glória a Deus Levanta pra Jesus Te abençoar Vamos internautas Levanta aí também Internautas Glória a Deus A sua credencial Do jejum E a credencial Do santo dízimo E o carnezinho Do aluguel Aleluia É tremendo O povo faz voto mesmo aqui Propósito diante de Deus Deus quer que nós fazemos propósito Jesus está voltando A igreja A Indonésia está sendo abalada Pelos sinais da volta De Jesus A Turquia A Turquia pegou fogo em tudo Vocês ficaram sabendo? Dizem que a imprensa Está mostrando lá na minha casa Não tem televisão Então eu não consigo ver Mas eu consegui ver Pela Pelo Um negócio lá Que colocaram lá De uma página E eu vi Estava lá Os países Eu vou fazer um vídeo Falando pra vocês Jesus está voltando A igreja Aleluia Os últimos sinais Da volta de Jesus O país pegando fogo Coisa terrível Neve levando aqui no Brasil Que nunca eu vi isto Deus falou em profecia Na boca de um instrumento Dizendo que Havia um frio tão violento Vai aumentar o frio Aguenta E depois do frio Vem o calor A própria Bíblia diz Que o sol recebeu o poder De queimar os moradores da terra Daqui a pouco vai começar Lá nos Estados Unidos Morreu meio Não sei quantas mil Mil pessoas Com calor O calor O calor lá nos Estados Unidos É 12 graus Fazendo 12 graus Já é um calorzão Que quase é 30 aqui 40 aqui Subiu pra 40 graus Tava matando um monte de gente lá Eles não aguentam Tanto calor Quem compreende Vamos olhar Levanta pra Jesus agora Levanta pra Jesus Fala assim Senhor Confirma agora Fala Senhor Jesus Confirma agora A campanha De jejum Que o Senhor revelou Para nós fazer Para receber As bênçãos de Deus E principalmente A preparação Para a vinda de Jesus Fala Senhor A credencial do Diz Alguém Deus vai lá Deus vai lá Revela e corta o laço Quem compreende Quem gosta de ser revelado Pelo Espírito Santo de Deus E pela palavra de Deus Ela maneja Vai revelando tudo Não é assim A palavra é Jesus Ele fez o que? O verbo se fez? Hã? O que vocês falaram aí? O verbo se fez carne É Jesus Que está em nosso meio Palmas e glória a Deus Amanhã que é a campanha É a campanha É a campanha Uma carta para Deus Está tremendo Esta campanha aqui Amanhã Uma carta para Deus Essa campanha Foi quando Deus Me deu a Gabriele Fiz essa campanha Jesus me deu ela Foi revelado Deus me abençoou É na quinta-feira É o culto de doutrina Com a campanha Livramento de Deus Para a família É o último dia Desta campanha Quem compreende? Glória a Deus Sábado É a campanha O grande Livramento de Deus Para a família Vai voltando no sábado Porque nós não precisamos Precisamos de orar Esses dias finais Precisamos de orar Muito pela nossa família Quem compreende? Glória a Deus Nos salvar, libertar E domingo É a campanha Busca dos dons Amém? Amém Da glória a igreja Glória a Deus O Espírito Santo Deus revela Uma pessoa aqui É que o Espírito Da morte Está sondando Um dos Da sua família E para saber Que é com você Você está Pressentindo Que alguém vai descer E o Senhor Está revelando Que o livramento Chega lá Na tua casa Quer a vitória Nesta noite Deus vai guardar A sua família Deus vai Escoltar Vai escoltar A sua casa Com o livramento Não tem Os bancos lá Não tem aquele Protege Que guarda Jesus é o protetor Total Da nossa família Sim ou não Igreja Cadê esta pessoa Que Deus está chamando Recebe Uma língua Livramento de Deus Amém? Então não falte Irmãos Não falte Nessas campanhas Amanhã Quarta-feira Começa Sete horas Quinta Sete Horas Da noite Sábado Sete horas Domingo Sete horas E a bênção De Deus Está caindo Amém? O Espírito De Deus Te revela Uma pessoa Em nosso meio Para você tirar A preocupação Não precisa Ficar preocupada O Senhor Está pelejando Pela sua causa Essa campanha Não é o que você Está fazendo Esta campanha Não é Essa peleja Não é tua Então a pessoa Que você está Preocupada Uma mulher Uma irmã Que está preocupada Então manda você Não se preocupar Porque ele Garante A vitória Cadê esta pessoa Em nosso meio Não é as pessoas Reveladas Não Também não Cadê a pessoa Revelada por Deus O Espírito De Deus Revela que uma pessoa O Senhor Manda você buscar Quer vitória Tem que buscar Para de moleza Deus quer você Buscando a ele Buscando Jejuando Orando Cumprindo Com a palavra De Deus Aí você vai ver Deus agir De uma forma Tremenda Cadê esta irmã Que Deus revela Não nenhuma Das mãos Levantada Não confirma Deus ainda Deus quer você Buscando Pai Eu não quero insistir Quer a vitória Quer a vitória Não quer né Infelizmente Vem com a mão Levanta Levanta a mão Mais alto Toma pos Deus quer você Buscando Deus quer você Buscando Senão você vai Perder a vitória Eu só vou lá Na terça Minha filha Se fosse você Entrava nessa igreja Seis e meia De joelho Correndo até o altar De joelho Porque você está Preciso da vitória Não está Então Deus vai Levantar a vitória Através da oração Através do jejum E através dos votos Que você tem levado Faça Que Deus vai te responder Deus quer você Buscando Cadê esta irmã Que está preocupada Deus Você tira a preocupação Porque a peleja Não é tu Vem Pode vir Recebe a vitória Em nome de Jesus Fique de pé irmãos Vamos terminar Que Deus abençoe Que Deus abençoe Toda a igreja Que Deus te guarde Amém Amanhã não falta ninguém É tremenda essa campanha Mas está aqui Um vaso pregando E orando E Deus confirmando A bênção E a vitória Pelo sangue de Jesus Vem à frente Todo mundo Vem à frente Vem à frente Oração final Vem a fim Aqui no público Vem perto de nós Aqui Para você receber Vitória Receber a bênção Que Deus abençoe A sua fé Querida igreja Amanhã é culto Com o grupo misto Quem participa Não é para voltar E também Os ensaios Domingo tem ensaio Domingo Seis horas da tarde No domingo Ensaio Com o grupo Misto E É no domingo Seis horas da tarde E o curso de oração É segunda-feira Às sete horas Atenção aí Glória a Deus Manda outra câmera Para cá Glória a Deus Coloca a mão Na sua cabeça Agora Vamos orar Que Deus abençoe Os irmãos Que Deus abençoe A igreja amada A igreja querida Que você vença O pecado E a peleja Você vença A luta A guerra Põe a mão Põe a mão na cabeça Para Jesus Deus abençoe Leva a mão na cabeça Glória Todos Derramando E vertido Amençoe Eram Tchau Tchau E aí E aí